Me dá aquelas. Ah, obrigado. Ah, eu vi vocês chegando. Você vai fechar a lanchonete sozinho? É, eu tô sozinho hoje. Poxa, é muita responsabilidade pra um garoto da sua idade. Seu pai deve confiar muito. Não exagera não, senhor. Tchau, P.D. Bem, como eu tava dizendo, a Peridot tem mandado robôs pra cá, lá do espaço. E se nós batermos neles, eles viram gosma. Mas que assustador. Pô, sabe, eu tava pensando. Você não acha que esse negócio de jama é demais pra você? Pai, eu vi... O que é que foi isso aí, Steven? Isso é... uma mão? Os canhões de luz devem estar prontos. Gente, viram aquela coisa no céu? É uma nave, e presumimos que seja Peridot. A Lápis disse que ela viria com armas avançadas e reforços. Está acontecendo. Eu quero ver. Uau. Preparem os canhões de luz. Steven, ligue os canhões. Se o porco inteiro fosse perfeito, não haveria cachorro quente. Versão Brasileira Delarte Rio Sem efeito. E agora? Teremos que atacar diretamente. A cidade inteira está em perigo. Vou fazer uma ligação. Hora de cobrar os favores políticos do prefeito Dewey. Alô? Prefeito Dewey, sou eu, Steven Universo. Universo? O que é aquela coisa no céu? Como político, coisas que apontam o dedo me deixam muito nervoso. Prefeito Dewey, a cidade toda está em perigo. Temos que evacuar a cidade. Evacuar? Hum, evacuar. Pode ser difícil. Vou precisar de um excelente slogan. Evacuar, 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 evacuar. Meu povo, eu preciso que todos vocês considerem uma evacuação. Evacuação é algo de que todos dependemos... Ah, oi. É uma ótima ideia, pai. Você deve ir com o resto do... Essa aí é a minha bagagem? Ah, quem quer dizer pra ele? Olha, eu não sou boa nesse negócio. Steven, sei que acha que não confiamos em você. Sei que frequentemente tratamos você como um humano criança. Mas a verdade é que confiamos em você. A sua voz nos inspira, nos une, nos lembra porque prometemos proteger o planeta. Agora você deve ser essa voz pra eles. Se alguma coisa acontecer, você tem que estar com eles pra protegê-los. Como sua mãe já fez. Esse é o seu destino. Não vou decepcionar vocês. Eu sei. Fizemos tudo o que pudemos. Ok? Vamos juntar tudo. Quem sabe quando o Peridote chegar à Terra, ela veja como as pessoas são legais. E aí não vai machucar ninguém. Igualzinho sua mãe. É mesmo? É. Mas essas outras gems são diferentes. Não são como a Garnet, a Ametista ou a Pérola. Não vão se importar com as pessoas agora. Não se importaram na primeira vez que... Na primeira vez que o quê? Ah, é. Isso aconteceu milhares de anos atrás. Quer dizer, não que eu estivesse lá. Não, 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 não que eu estivesse lá.